É, meus amigos, acho que o caldo entornou lá no Paris Saint-Germain, mas tem formas e formas, né? Olá, moçada, beleza? O Bruno Fluminense na área e nada mais. Daqui pra frente você faz o que você bem entender, inclusive nada. Ó, vamos falar de Paris Saint-Germain porque o negócio realmente parece um caminho sem volta, tá? Nessa quarta-feira, protestos em frente à sede do clube e protestos em frente à casa do Neymar. Com gritos de Neymar vai embora e tal, cerca de 200 manifestantes estiveram em frente à casa do Neymar. Uma galera também foi até a sede do Paris Saint-Germain, xingamentos pro Neymar, xingamentos pro Messi, xingamentos pra instituição de uma maneira geral, porque os torcedores do PSG estão meio saturados, eles sabem que hoje o clube transformou o que era um projeto mundial de marketing em algo quase que comédia pastelão, né? Eu entendo que o projeto PSG, ele conseguiu um trecho do que ele queria, tornar o PSG relevante. O PSG hoje é um clube mais relevante do que era há 10 anos. Ele hoje aparece nas primeiras escolhas de direito de transmissão, quando você vai escolher passar um jogo da Champions, por exemplo, ou até se você tem na sua grade vários campeonatos europeus, por vezes você prioriza passar o jogo do PSG em detrimento de um clube mais tradicional, porque ele dá mais retorno, ele dá mais audiência, isso não é um mercado só Brasil, é um mercado mundial. O PSG hoje está mais tempo nos programas de debate, ele está mais tempo na capa dos principais sites do planeta, porque realmente o clube, ele foi furando o filo, ele foi comprando essa relevância quando você traz tantos jogadores importantes, quando você mantém um time com tantas estrelas ao mesmo tempo. E eu acho que o pico desse holofote vem quando o time reúne ao mesmo tempo o Neymar, que já estava lá, o Mbappé chegou um pouco depois e foi construído basicamente essa mega estrela dentro do PSG e depois chegou o Messi. Aí você cria enormes expectativas, sem contar que vem o Donnarumma, vem o Sérgio Ramos, enfim. O time acaba se tornando ali um grande globetrotter mundial, né? Só que os resultados não vêm conforme o tamanho dos nomes. E aí você começa a se sentir o torcedor do PSG, talvez enganado por esse projeto que prometeu mundos e fundos, espetáculo com resultado, títulos e tal. E o que você vê é um clube de passagem, é um clube em que o torcedor sente que os caras estão ali, talvez muito mais pelo dinheiro do que necessariamente pelo clube, que o projeto é um projeto de aluguel, que alugou a marca PSG, mas que tem uma gestão bem desconectada do que é a cultura francesa, por exemplo. E aí os torcedores talvez tenham enchido o saco e escolheram a pior forma possível para demonstrar isso indo à porta da casa de um dos seus principais jogadores. O cara que muda definitivamente a chave do projeto do PSG, a chegada do Neymar, até hoje o jogador mais caro do planeta. Aquilo entrega ao torcedor do PSG uma outra e uma nova esperança. E em parte eu acho que o Neymar entrega o que foi não prometido, mas projetado. Ele bate uma final de Champions, ele faz primeiras fases de Champions fantásticas, ele joga muito bem nos seus primeiros momentos, ou pelo menos até começar a se lesionar corriqueiramente e sequencialmente. Mas o Neymar ele leva o time a uma final de Champions e no ano seguinte a uma semifinal de Champions. E as duas últimas temporadas, e aí eu estou contando a passada e essa, com a chegada do Messi, as expectativas são ainda mais elevadas. O torcedor do PSG viu ali o Neymar e o Messi no pré-copa jogando uma barbaridade. Ao mesmo tempo que começa a criar uma identificação e entender que a sua bandeira é o Mbappé e não os outros dois, e aí você vai aumentando o sentimento de, putz, a gente sempre teve aqui a nossa referência, ou pelo menos a gente comprou ela muito nova, e a gente ficou gastando dinheiro e tentando trazer a gente de fora para furar a fila, quando a gente poderia ter construído o nosso próprio caminho. Talvez, na cabeça de alguns torcedores do PSG, seja esse o gatilho para uma atitude tão tosca e comum, que a gente vê aqui no futebol brasileiro, de algo que não deixa de ser violento. Você ir à porta da casa de alguém e mandar a pessoa ir embora e falar isso e xingar, não deixa de ser violento, não deixa de ser desconfortável, ainda mais você tendo uma mulher grávida em casa. Eu acho injustificável, por mais que você tenha uma série de episódios que culminem nisso. E, para mim, o maior culpado não é o Neymar, o maior culpado não é o Messi. O maior culpado é a direção do PSG. Perdendo mão, não mostrando nenhum tipo de controle, nenhum tipo de projeto esportivo claro, a não ser um projeto com cheque em branco. A diretoria do PSG foi tomando decisões absolutamente sem nexo, ao se desfazer de treinador, ao se desfazer de jogador, ao escolher contratar alguns. Até hoje, por exemplo, a escolha da contratação do Donnarumma e depois dispensar o Keylor Navas não faz sentido nenhum. A saída do Tuchel, não sei se tem muitas explicações, tanto que um ano depois o Tuchel é campeão da Champions pelo Chelsea, quer dizer, poucos meses depois. E outras questões de completa falta de comando. Quando você tem diretor entrando no vestiário para cobrar jogador, quando você tem trato com a imprensa completamente torto e sem organização, o PSG é o maior culpado disso. Só que aí não é a cara do Alkelaif, enfim, de qualquer outro que vai ser queimada. É a cara do Messi, é a cara do Neymar, é a ponta final do projeto. O torcedor foi canalizado pela diretoria do PSG a acreditar que esses caras bastariam, que você não teria de ter uma mentalidade vencedora, uma estrutura organizacional vencedora, uma estrutura organizacional com um projeto esportivo claro e não só um projeto de dinheiro. Diferentemente do que acontece no Manchester City. O Manchester City tem e se inspirou especificamente num projeto esportivo para criar o seu. O PSG não tem inspiração nenhuma em ninguém para ter o seu projeto esportivo e nem tem um projeto esportivo. Qual é o modelo de jogo do PSG? Qual é a forma que ele quer jogar? Como funciona desde a base? Olhando para os treinadores, qual foi o padrão? Qual foi a forma? Não tem. E isso respinga e estoura nos caras. Estoura no Neymar, estoura no Messi. Acho que fica claro que é fim de feira, que não faz sentido nenhum o Messi continuar lá. Na minha visão de fora também não faz sentido nenhum o Neymar continuar lá. E acho que nesse momento a continuidade desses caras, que acabam remetendo ao torcedor essa imagem do todo mundo olha para cá como esse clube de aluguel, sem tradição, mas com muito dinheiro e que os caras vêm para cá e não se importam. Primeiro que eu acho que isso não é verdade, os caras se importam, eles querem, ou por eles ou pelo clube não interessa, mas eles querem. E essa imagem, repito, ela é construída e destruída pela própria diretoria do PSG. Porque se fosse qualquer empresa séria, o Telaif não estava mais lá. Porque ele foi o responsável por todo o Norte, que na verdade não tinha direção, do que aconteceu no PSG. Tudo que deu errado no PSG, por uma tentativa de talvez entrar numa sala rápida demais, de clubes relevantes, importantes e tradicionais da Europa, tudo que foi pensado ali, do ponto de vista futebolístico, deu errado. Não tem legado nenhum, nenhum legado. Agora, realmente, os jogadores arrastaram mídia, holofote e relevância para o clube rápido demais. Só que claramente o clube não estava preparado para essa relevância rápida demais. E aí o resultado é essa zona. E repito, no final respinga só nos caras. Ah, mas eles são muito bem remunerados, eles ganham milhões, eles têm mais é que ser cobrados. Ninguém está questionando a cobrança, mas a forma. Que muitas vezes é covarde até de cobrar. E, de novo, se houve falta de comunicação na viagem do Messi, por exemplo, a culpa também é da diretoria. Se houve liberação do Neymar para fazer isso e aquilo em período de tratamento, a culpa é da diretoria. Tudo é gestão. Quando você não tem gestão ou você não tem um perfil claro de gestão, o resultado é essa zona aí que se transformou o Paris Saint-Germain. Agora, se quiser se inscrever nessa zona aqui também está valendo. Se não quiser, também dane-se.